E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá... monstro Rapaziada, me deu saudade aqui, eu vou jogar com esse Tubarão Neon O novo Tubarão Neon aí Nós vamos com tudo aqui, já vou até apertar um playzinho aqui, cara Vamos amparar, velar aquele oceano boladão Vai botando um like, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá aquela moral, rapaziada Se inscreve aí Ativa o sininho E aí embaixo tá meu Instagram, conto muito com o apoio de vocês aí Agora não tem mais enrolação no canal, é direto pra gameplay Vambora, cara Vambora que eu quero ver Esse bicho é o cão chupando manga mesmo É boladão mesmo, cara Olha isso, cara Olha essa skin, cara Olha essa skin Vou até devagarinho aqui Esperar estabilizar aqui o emulador, né Ah, moleque Agora foi, hein Agora foi Vambora, cara Cara, ele, caraca, muito bem bolado Uma das skins mais top do jogo Apesar de eu curtir demais aquela do Megalodon lá De prisioneiro lá, cara Eu curto demais ela, cara Aquela lá é topzera demais, beleza Vambora, safé com tudo aí, rapaziada Pega aí, ó Caraca, ele é um cerrado bolado Cara, ele tá me mordendo, safado Tá me mordendo? Toma a morte Toma a morte E te procura, parceiro A morte te procura Caraca, malandro E vocês sabiam que existe esse tubarão? Existe, tá, galera Beleza, vambora aí, ó Sapeca todo mundo aí Vambora, vamos encerrar aqui esses puto aqui, ó Cadê? Cadê ele? Vamos encerrar eles aqui Ah, não tem ainda não aqui, ó Cadê esse bimarino aqui, galera? Cadê esse bimarino, safado? Aqui, ó Olha como é que encerrar eles Ah É muito fácil, malandro Aí Encerrar esse bimarino com ele, cara Vamos ver eles Vamos, vamos, vamos Vamos aqui, galera Vamos aqui, ó Ó Vamos ver se a gente encerra aqui o helicóptero Ó Ó, ó Vamos encerrar o helicóptero Ha, 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 ha Moleque Show Pegamos a letra aqui, galera Pegamos a letra H logo Primeira letra do jogo aqui Vambora, rapaziada Pega aí, ó Pega todo mundo aí Show de bola Caraca, mano Bichinho, eu como É muito bolado, malandro Esse neon aqui é boladão mesmo Olha lá Caraca aí Pega Explode tudo, parceiro Explode tudo aí Joia pra gente Rapaziada, eu vou fazer um novo vídeo aí De como conseguir muita joia no jogo aí, tá Beleza? Se vocês querem, deixa nos comentários aí E vambora, galera Vambora Que o Kuro vai comer aqui Beleza Baú de ar aqui Vambora Pega todo mundo aí Ih, moleque Pega geral Pega geral, tuba Pega geral Porque o bichão é como A gente encerra os tubarão, malandro A gente encerra os tubarão E ela Ah, febre de ouro, né Seu puto Pega ele aí, ó Vambora Quebra aqui Mas é aqui, ó Tem que entrar É aqui, ó É aqui que é a mina de ouro, ó Mega febre, malandro Mega febre aqui, malandro Aqui, ó Olha isso Peguei geral Vambora aqui, rapaziada Vambora que a mega febre tá esperando a gente aqui Uh, moleque Cadê a rebomba? Cadê a rebomba gigante? Cadê a rebomba gigante aqui, ó Beleza, show Caraca, não com medo do jogo mega febre? Aí tem poucos recursos, né, galera Tem poucos recursos aqui, ó Cadê o trevinho pra explodir essa rebombinha aqui Pro tuba passar? Vambora, parceiro Pega aí, ó Boa Isso aí, ó Isso aí, ó Pega geral aqui Pega geral aqui Tem bomba ali O trevinho vai explodir Letra Y ali Come ali, ó Come, come Ih, ih, ih Pegou tudo Pegou tudo Equipei o trevo E equipei a Aquela ali pra pegar as águas Viva, né, cara Vamos lá Explode aí, ó Beleza, show Explode aí, trevo Vambora, trevo Boa Isso aí, ó Explode isso aqui, ó Isso, isso, isso É, moleque Boa, parceiro Olha quanto de dinheiro, galera Olha o trevinho bolado, mano O trevinho bolado, moleque Explodiu tudo, galera Explodiu tudo Explodiu tudo aí, ó Beleza, 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 beleza Pegamos aqui o puto aqui Vambora Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Vambora descer aqui Porque aqui tem bastante coisa Pra gente poder pegar, hein Beleza Febre de ouro aqui, ó Pega esses tubarão bolado aqui, mano Pega esses tubarão bolado aqui Tubarão Neon é um cão chupando manga mesmo Cara, o bichão é boladão, né É um dos mais foda do jogo, né, cara Um dos mais top Caraca, é joia pra caramba que ele tá pegando, hein Que isso, hein O jogo tá bonito, cara O jogo tá bonito Tá dando muita joia no jogo, cara Isso daí é muita vantagem pra gente, cara Pega ele Pega ele Boa Trituramos ele Beleza Ah, eu ia cair ali Porque eu não tinha visto Beleza Boa Febre de ouro aqui, ó Vamos até o fim, galera Vamos até o fim aqui, ó É só caranguejão bolado Mas aqui tinha que ter uns boys também, né, galera Tinha que dar uma melhoradinha aqui no jogo, né Tinha que ter uns boys aí bolado aí Pra gente poder Fazer umas brincadeiras da hora, né Vambora aí Beleza Show de bola Sobe aí Tubita Ih, moleque Explode geral Explode geral Vambora 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 Pega ouro aí pra gente aí Beleza Show de bola Vamos pegar esse baleão aí Será que a gente pega febre de ouro? Nada Não pegamos nada de ouro Que isso? Vamos lá Vamos lá Pega eles aí, ó Isso, moleque Beleza Caraca É muito tarpão em cima da gente, né Seus puto Beleza Vambora Vambora Vamos pegando aí, ó Vamos pegando aí, ó Esses cardumizinhos aí, ó Boa Peguei geral aqui, ó Uh, moleque Hi, 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 hi Vambora, vambora Valando aí Explode aqui Boa Destruímos aqui Show de bola Vambora, rapaziada Desce aqui, ó Ih, rapaz Essas águas-vivas aqui É cavernosas, né Ah, eu tinha que deixar eles Com a água-viva, né Cara Esqueci Que o nosso mascotinho Detona a água-viva, cara O nosso mascotinho Detona a água-viva Vambora Vambora aí, parceiro Passa aí, ó Não quero esperar ele Detonar a água-viva A gente vai passando aqui Direto aqui Que a gente é quebrabo mesmo Quebra tudo aí, ó Caraca, estamos limpando Todo o território, cara Estamos limpando Todo o território Embarado do mar Vambora Vamos subir aí, ó Boa Ih, deu uma travadinha Aqui de comida, hein Babou as comidas Aqui pra gente É isso mesmo? Beleza Outra joia Outra joia Aí sim, galera Tô com 328 Boa Pega aí, ó Pega aí Uh, moleque Aí Explode, Treva Explode essas paradas aí, Trevin Deixa passar nada pra gente não Beleza Tá bonito Ih, quase que eu caio ali, galera Quase que eu caio ali Vambora Pega aí, ó Não morre não Não morre não Febre de ouro aí, ó Beleza Explodiu aí, ó Topzera demais Vambora Passa pra cá Que a pacata tem comida pra caramba, galera Agora Estamos chegando no setor das comidas, hein Estamos chegando no setor das comidas aqui, ó Falei pra vocês Ah Aqui, ó Pega aí, ó Pega os tubarões aí Bolados Show Ele tá agarrado em mim, esse puto Pensei que eu tinha pego eles Caraca, olha aí Não falei que era o setor das comidas? Aqui é o setor das comidas Explode aí, ó Pega o tubarão branco aí, ó Detona ele Beleza Show de bola Febre de ouro com eles aqui, ó Ah Moleque Que lindo, parceiro Uh Baleão Boladão Com o tuba Que o tuba come ele Como? Com violência Beleza Pega a serra geral Pega a serra geral Porque aqui a gente serra até ele de costa, mano Serra até ele de costa Beleza Galera Pega aí, ó Pega aí, ó Ah Moleque Hihihihi Vocês viram isso, Valando? Pega o outro Ó, ó Ó Exterminador de helicóptero Ha, ha, ha O outro, o outro, o outro, galera Ó Hihihihi Caraca, Valando Ele é muito bolado, cara Ele é muito bolado mesmo Beleza Show de bola Vambora, tuba Pala aí Pula aí Boa Isso aí, ó Beleza Show de bola Caraca, comida Comida como é que vai embora, rapaziada Ó como é que vai embora Boa Pega aí, ó Vou morrer de fome não, tuba Morre de fome não Vambora, parceiro Vambora Caraca, mano Aí sim, aqui é febre de ouro, parceiro Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí Boa, garoto Boa Isso aí, ó Mega febre Mega febre eu volto Caraca, não deu, galera Cai aqui, ó Rapaziada Cai aqui, aí deu ruim Pô, na mega febre, mano Era pra estar lá no outro lugar Lá com a mega febre Mais joia, cara Mais joia Caraca, é muita joia, cara Pro jogo Pega aí, ó Beleza Show de bola Vambora Uh, moleque Aí sim, hein Ó, ó Caraca, malandro Aí, não é sacanagem não O jogo tá Tá topzera demais, cara Mas aí, tá osso aqui, hein Será que a gente consegue passar aqui? Vou morrer aqui Não tem mais comida pra gente Ai, desce, 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 desce Uh, peguei, malandro Peguei aqui um restinho de comida aqui Que sobrou Esse setor aqui não lembrava não, hein Que setor é esse? Ah, pega a joia, pega a joia Peguei a joia, salvou Beleza Setor esse aqui, malandro Eu não lembro dele Sinceramente, não lembro desse setor aqui Mas tá maneiro Vambora, pega tudo aí Não repara não, hein, galera Não repara a bagunça lá embaixo, não Tá todo mundo zoando com o tuba, mano Tá todo mundo feliz aí, mano Boa, show Ah, tá, pô Tô ligado Eu tô estranhando ali É porque tem poucos recursos ali, né, galera Caraca, mano Nossa, a água viva não pega nenhuma, cara Tô batendo no tuba Ah, não deu já, galera É, não deu Pega, sobe, 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 sobe Já era Não deu Caraca 331 jóias Tinha que aparecer Quantas jóias nós conseguimos, né, rapaziada Tinha que aparecer Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí, ó O Neon Tamo junto Abração Uê Uê Tinha que aparecerá Obrigado.